O Escola Sem Partido foi uma bandeira importante da campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? E uma das pessoas que encabeçava esse projeto era o professor Miguel Nagib, né? E ele até foi entrevistado, um dos nossos entrevistados por parte da Educadora, no comentário que a gente tem exatamente sobre esse tema. Durante esses quatro anos, o Nagib se manifestou bastante, né? Contra o governo, dizendo que o governo teria abandonado essa pauta, teria abandonado esse projeto. Como é que a senhora enxerga essas declarações? Isso foi deixado, de fato, mesmo de lado pelo governo? O que poderia ter sido melhor? O negócio do projeto como ele era? Exato. Não, eu entendo assim, não é que foi abandonado. Foi o primeiro projeto, que eu dei entrada em 2019, meu primeiro projeto foi o projeto Escola Sem Partido. E aí, na época, tinha a reforma da Previdência que precisava ser votada. E o Rodrigo Maia, que era o presidente da casa, ele me chamou e falou, olha, a gente precisa aprovar a reforma da Previdência. Isso é prioridade total e absoluta. E se a gente colocar agora o Escola Sem Partido, vai criar uma polaridade tão grande que a gente não vai conseguir aprovar a reforma da Previdência. Mas eu te prometo que, aprovada a reforma da Previdência, eu vou criar a Comissão Especial da Escola Sem Partido. Eu falei, ok, eu entendi que naquele momento era muito importante aprovar realmente a reforma da Previdência. E a gente aprovou. Quando o Rodrigo Maia foi instalar a Comissão Especial da Escola Sem Partido, veio a pandemia. E aí, todas as comissões ficaram suspensas. Não teve nem Escola Sem Partido, nem CCJ, nem nenhuma outra comissão. A senhora acredita que ele ia realmente instalar? Ele ia. Ele ia instalar. Estava certo, ele ia instalar. E aí, ele não pôde instalar porque não teve nenhuma comissão naquele ano. Aí, a gente, um ano de atraso, dois anos de atraso. Aí, no quarto ano, no outro ano que poderia instalar a Escola Sem Partido, eu estava presidindo a CCJ. Aí, eu falei, eu não tenho condição, porque eu teria que estar atuante na Comissão da Escola Sem Partido. Falei, bom, eu era autora do projeto. Falei, bom, eu não tenho condição de trabalhar as duas. Então, eu tenho que focar na CCJ, que foi muito importante. Então, foi isso. No terceiro ano, voltaram as comissões. Então, foi um ano que foi parado, no terceiro ano voltaram, mas eu não tinha condição. E aí, tinha também a questão do voto impresso, que eu estava muito focada no voto impresso. Que acabou, aí vocês já sabem o final dessa história, né? Que a gente estava indo muito bem, aí teve aquela interferência toda, depois a gente volta a falar sobre isso. E a gente não pôde fazer o Escola Sem Partido. Mas eu nunca abandonei essa ideia, tá? Eu sei que, hoje, muitas pessoas já falam, né? Não, vamos apresentar o projeto de uma cara nova, de uma outra forma. Eu tenho que apresentar. Tenho que apresentar. Se eu lembro que o nome seja outro, que a solução não seja o cartaz, não importa. Mas é importantíssimo que a gente foque nas crianças que estão nas escolas e também nas crianças que estão fora das escolas por opção dos pais, que é a questão do homeschooling, que é um projeto que a gente conseguiu aprovar na Câmara, ficou parado no Senado e a gente tem que tocar isso.